É isso aí galera, um tempinho fora do ar, sem estar na internet e agora estou com um projeto super legal, que é o projeto Jazz Brasileiro anteriormente estava com a orquestra de baterista na rua, vocês estavam vendo sempre os trabalhos e hoje estou voltando com um trabalho de play along, um CD que eu estou lançando que é um CD para a galera tocar junto e com a participação de uma galera maravilhosa que vem me apoiando, como Repolho na percussão, Marcelo Formiga na guitarra, Marco Marconi no contrabaixo Serginho nos teclados e Michael Bryan nos trompetes e hoje estou com esse trabalho para divulgar no Brasil todo, para mostrar para vocês a nossa força gravamos duas músicas, Garota de Ipanema e Asa Branca, claro que no CD tem muito mais coisa muitas coisas legais para vocês terem uma ideia do que vai acontecer e tocando sempre, que eu sempre friso aqui na minha escola e nos meus trabalhos é o Ritmo Brasileiro e vocês vão curtir muito, vamos conferir agora que é o Ritmo Brasileiro e vocês vão curtir muito, vamos conferir agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.